Eu não sei se dá pra vocês notarem aqui, mas aqui tá cheio de cola. Uma quantidade exagerada de cola aqui pra prender esse inútil. Olha lá, tá vendo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Valverde, sou músico, professor e luthier. E nesse vídeo eu quero falar sobre falsificação de guitarras. Mas não é de hoje que nós ouvimos falar de falsificações de guitarras, principalmente oriundos da China. E recentemente o Maurício Alabama fez um vídeo onde ele comprou uma guitarra da China, uma Les Paul. E postou um vídeo falando sobre a guitarra e de possíveis upgrades que ele vai fazer na guitarra. A pergunta que eu quero deixar pra vocês é a seguinte. Vocês acham legal comprar guitarras falsificadas? Vocês acham legal isso? Me parece que até o próprio Maurício Alabama tem na sua subconsciência um certo peso com relação a esse assunto, como a gente pode ver nesse trechinho. Eu tava até com medo de comprar, porque eu pensei, pô, será que é legal comprar? Tipo, legal que eu digo de ilegalidade comprar instrumento falsificado, né? Tipo, o agulha é falsificado, velho. Só que ao mesmo tempo, é um instrumento que foi taxado, foi parado na alfândega. A Receita Federal viu e falou, olha, paga tanto aí que você vai receber o instrumento. Então, creio eu que faça parte de alguma normalidade. Mas extremamente errado isso, né, cara? Enfim. Bom, gente, a guitarra Les Paul, modelo Les Paul, ela tem estado em voga aí recentemente. Primeiro lá com aquele vídeo lá do Marcelo Barbosa, né? E agora o Maurício Alabama também fez um vídeo sobre uma guitarra Les Paul falsificada. Gibson, né? Gibson falsa. Olha, eu conheço o Maurício Alabama assim pela internet, eu até sigo o canal dele. Acho um cara fantástico, faz vídeos extraordinários. É um baita guitarrista, né? Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal aqui em que eu fiz, eu destrinchei a guitarra Stella H2 do Maurício Alabama. Eu fiz ali um review completasso, né? Eu desmontei a guitarra toda pra mostrar todos os prós e contras ali da guitarra, em que eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem, tá ok? Bom, então eu curto o trabalho dele, né? Ele é um cara muito engraçado até. Mas nesse último vídeo eu fiquei intrigado, cara. Eu fiquei meio assim intrigado porque ele é um cara de muita influência, né? Ele tem mais de 600 mil seguidores e quando ele fez esse vídeo, comprou a guitarra e terminou, ao término do vídeo, ele disse que ainda vai fazer o upgrade pra depois fazer um outro vídeo com a guitarra já tunada, né? Isso me deixou muito preocupado porque o que acontece? Existem três tipos de situações, né? A guitarra, que é uma réplica, a guitarra cópia e a falsificação, né? A réplica é aquela feita idêntica à guitarra. Geralmente, quando eles querem, por exemplo, um modelo que era de algum guitarrista já falecido, uma guitarra que não existe mais, eles fazem um modelo idêntico àquela dali, né? Algumas são até signature, por exemplo. A cópia. A cópia é quando uma marca, ela copia um modelo de guitarra e coloca o logo dela ali no headstock, sem permissão, sem autorização da marca original. Vai sofrer um processo, né? A gente sabe que já aconteceu isso aí no passado. E a falsificação? A falsificação é, geralmente, ela é usada ali em materiais de baixíssimo custo. As empresas não pagam nenhum imposto, não pagam os royalties da empresa dona da patente e é feita mesmo para enganar o consumidor. Então, isso se caracteriza crime e é crime comprar instrumento falsificado. As guitarras feitas dessa forma, elas são feitas com material de baixíssimo custo e de má qualidade. As madeiras, geralmente, são madeiras ruins, que são usadas, né? E quando chega, é como no vídeo dali do Alabama, ele toca a guitarra e fica aquele som horrível que tá lá. Ou não. O que vocês acharam do som? Tá lhe chegando legal o som pra vocês, né? É um som horrível. Aquela guitarra ali tá com o som fechado, um som morto. O som só não ficou pior porque o Alabama é um excelente guitarrista e ele consegue tirar ali leite de pedra. E a minha maior preocupação qual é? Que, com esse vídeo, ele acaba incentivando pessoas a comprarem guitarras falsificadas. Aí já comete o primeiro crime. E eu sei que não é o caso dele, né? Do Alabama, ele não vai fazer isso. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas ali, que são maldosas, elas vão querer comprar, mandar um lute aí fazer a regulagem, fazer os upgrades ali pra ficar mais próximo de uma Gibson. Pra depois vender como uma Gibson original. Vocês acham que eu tô exagerando? Não tô não, gente. Olha, nesses meus 10 anos aí de luteiria, eu já tive situações lá de caras que chegaram pra mim e falaram Pô, cara, eu comprei uma semiacústica do Gibson, mas, pô, chegou sem o logo, cara. Eu já tô com essa guitarra já vendida. Preciso que você coloque o logo pra mim aí da Gibson aí pra eu poder passar a guitarra. Entende? Então eu cheguei pro cara e falei, olha, meu irmão, eu não faço esse tipo de serviço não, tá ok? Você procura outro luteiria porque eu não faço não. E aí, passei o serviço pra ele, voltei o serviço. Já aconteceu situação, por exemplo, de um amigo meu aqui, ele, de uma loja que tinha aqui perto, por exemplo, ele me ligou e falou, pô, Fábio, peguei uma guitarra aqui, uma Fender, tô com uma Fender boa aqui pra vender, cara. Depois de dar uma passada aqui, eu fui lá. Cheguei lá, eu olhei a guitarra, eu virei pra ele e falei, amigo, eu não vou dizer o nome aqui, né? Essa guitarra é falsa, cara. Aí ele, pô, não brinca. Falei, é, é falsa. Cara, pô, paguei 6 mil nessa guitarra. Aí eu falei, é, infelizmente você comprou gato por lebre aí. E ele tava vendendo já a guitarra, já tinha colocado até lá na vitrine pra vender, era uma loja de instrumentos novos e usados, né? E aí ele botou lá pra vender, acho que tava 8 mil, alguma coisa assim. Eu falei, cara, e agora? Ele falou, pô, não posso ficar nesse prejuízo e tal, vou continuar vendendo aí. Aí quer dizer, alguém pode ter ido lá e comprou uma Fender achando que, uma guitarra falsa achando que era uma Fender, sabe? E essa guitarra modelo Les Paul aí do Alabama, não tem muito tempo, passou lá no meu ateliê. Passou lá no meu ateliê. Eu tirei algumas fotos, eu ia fazer até um vídeo sobre isso, cara, mas eu não quis entrar muito nessa questão aí de falsificação, até pra não acabar incentivando, sabe? Mas olha, a guitarra vem cheia de erros grotescos. Eu vou mostrar algumas fotos aí da guitarra pra vocês verem. Então, a guitarra tá aí, ela é realmente igual a do vídeo do Maurício Alabama. E olha só, olha a altura desse nut. Tem noção? Isso aí é uma montanha, gente. Outra coisa também, aqui no Red Talk, olha, a capinha é muito mal feita, os parafusos, um maior do que o outro, ó. E olha como tá escrito o Les Paul ali, muito feio. Eu não sei se dá pra vocês notarem aqui, mas aqui tá cheio de cola. Uma quantidade exagerada de cola aqui pra prender esse nut. Olha lá, tá vendo? Então, essa guitarra, quando o cliente levou lá pra mim, ele falou, pô, vou levar uma Les Paul Gibson aí pra você. E tá legal. Quando chegou lá que eu vi, eu falei, não é essa guitarra, não é original, não. Ele falou, não, eu sei. Eu comprei da China e tal. Eu paguei, acho que, mil reais, novecentos e alguma coisa, mas teve que pagar também a taxa de imposto, né, da alfândega e tal. Aí eu perguntei pra ele, você já... é a primeira vez que você compra assim? E ele, não, não, ele com sorriso no canto. Não, não, já comprei muitas, muitas assim. Antiga, há uns anos atrás eu comprava, era lote de dez guitarras dessas daí, cara. Só que naquela época era até mais barato, eu comprava por quinhentos, seiscentos reais e vendia tudo por cinco, seis mil. Ganhei muito dinheiro com essas guitarras da China. Gente, vamos parar com isso, né? Agora, quando você compra de uma empresa que faz uma falsificação, pega essa falsificação, dá uma maquiada e revende como um instrumento original, Pô, isso é muito desonesto, gente. Vamos falar a verdade, né? Você fazer um negócio desse, tá... é crime, cara. Entendeu? Mas assim, cada um tem a sua consciência, né? Agora eu fico chateado porque tem muita gente sendo passada pra trás, pessoas que não entendem, às vezes, muito bem, cara. Às vezes, o avô ali quer presentear o neto, o avô não entende, quer dar de surpresa, quer comprar de surpresa, aí vai lá e compra. Entendeu? Tudo bem, o cara, às vezes, tem que ficar ligado que o preço da guitarra é um e ele compra bem mais barato, né? Sim, é verdade. Então, ele tem que ficar ligado nisso aí. Às vezes, a pessoa acha que tá se dando bem. O mal do brasileiro é isso aí, ele acha que tá sempre se dando bem e quer se dar sempre bem em cima dos outros. Mas, às vezes, a pessoa não tem muito conhecimento, entendeu? Às vezes, a pessoa quer dar o presente, aí consegue encontrar esse por um preço mais barato, compra achando que é original. Já aconteceu, já. Lá no ateliê já passou casos assim lá também, entendeu? Então, poxa, vamos ter mais mão na consciência, né, gente? Vamos botar mais a mão na consciência. O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado, gente. Hoje em dia, tá uma falsificação de tudo. Isso tá generalizado. Agora, os guitaristas também, os músicos em geral, eles precisam pensar mais na música e menos na estética do instrumento, entendeu? Teve uma vez que, lá no ateliê, um senhor levou uma guitarra Condor, uma lespou bacana, né, pra fazer uma regulagem. E aí, depois, ele me ligou falando, pô, cara, tu me empresta aí a tua Fender, porque o meu filho vai participar de um programa de TV, vai gravar um programa aí. Tu me empresta e, enquanto isso, você fica com essa guitarra aí, quando eu te devolver, tu me devolve essa daí. E aí, a primeira vez que ele tinha levado lá no ateliê, eu falei, ô, fulano, olha só, eu não te conheço bem pra te emprestar algum instrumento meu assim, né? Não tinha nenhuma amizade com ele. E outra coisa, eu também não tenho guitarra Fender, né? Eu não tenho, eu não faço questão. As guitarras que eu tenho são algumas guitarras que eu mesmo construí pra mim. E algumas outras guitarras de marcas aí, conhecidas, mas não da Fender. E eu falei pra ele, mesmo se eu tivesse uma Fender, eu não iria te emprestar, cara. Eu falei, eu fui sincero, eu não fico fazendo doce, não. Por quê? O cara tá pensando em levar ali, mostrar que tem uma Fender. Pra quê? Qual é o objetivo ali, cara? Dizer que você é igual aos outros? Que diferença faz? Olha, eu curto muito mais, por exemplo, um cara, eu já vi clipe na internet assim, um cara que faz um clipe com a guitarra que ele gravou. E o cara tava tocando com uma guitarra tonante, irmão. Tonante, guitarra tonante. Eu falei, cara, que legal, irmão. E o som tava bom. Até porque eu já peguei muitos instrumentos lá, ruins e bons. E já peguei instrumentos tonantes ruins, mas também já peguei uns tonantes bacanas, bons mesmo. Depois de regulado, ficou com um timbre legal. Então, eu acho que é isso que vale, entendeu? Mas as pessoas vivem muito de aparência, não é? Aparência. O tempo todo, esse mundo tá complicado, tá cansativo esse negócio, né? Bom, gente. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Eu não quis fazer aqui também como se identificar uma guitarra falsa. Eu posso até fazer um vídeo desse se vocês quiserem aí a como identificar guitarras, principalmente a Gibson falsas, né? Que são muito copiadas e muito falsificadas. Eu posso até fazer um vídeo desse aí, mas acredito que tem outros vídeos aí no YouTube já que falam sobre isso. Mas se vocês quiserem, vocês deixem os comentários aí de vocês, que a gente pode pensar aqui em fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui. Eu agradeço a vocês aí que ficaram comigo até aqui. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Saudações musicais. Tchau. 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 Obrigado.